Como é que a gente usa um laboratório? Como é que a gente analisa um experimento? Será que dá para fazer essas coisas de casa? E quais os problemas que a gente tem que enfrentar? Você consegue encontrar hoje em dia na internet vários sites chamados de laboratórios remotos, onde você pode acessar e usar todos os experimentos direto de casa, da internet. Mas você sabe como que você pode analisar esses experimentos de uma maneira fácil e rápida? O meu nome é Pedro Trevisan e hoje nós vamos analisar a fotossíntese de uma planta de uma maneira totalmente remota. Aqui nessa série, você pode assistir a esse vídeo aqui falando tudo sobre laboratórios remotos, inclusive sobre esse que a gente está agora, que é o Laboratório de Tecnologias Educacionais aqui da Unicamp. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o experimento de fotossíntese, que é o que você está acompanhando pelos últimos vídeos. Aqui no LTE, cada um dos experimentos tem todo esse aparato eletrônico para que ele seja acessível e usável daí da sua casa. Mas afinal, onde é que a gente entra para conseguir acessar cada um desses experimentos? Esse é o site do LTE, onde você pode acessar as informações sobre o trabalho que a gente faz aqui, inclusive os experimentos do nosso laboratório remoto, que você está conhecendo mais de perto. Aqui nessa aba de experimentos, você pode acessar direto cada um dos projetos que a gente acabou de ver, mas também vários outros. Se você quiser, dá também para você acessar a página com todos os experimentos e ler um pequeno resumo de cada um deles. Hoje nós vamos ver o experimento de fotossíntese, em que a gente vai medir o crescimento e a taxa de fotossíntese bruta de uma planta. Logo que a gente clica no experimento de fotossíntese, a gente pode ver todas as informações do experimento, como uma pequena introdução, explicando um pouquinho sobre ele, e todas as informações e gráficos importantes para a análise. Além disso, uma coisa que chama a atenção é a câmera, mostrando para a gente em tempo real o nosso experimento, que está aqui do meu lado, dentro do nosso laboratório. Essa é uma parte legal do laboratório remoto, que é que você pode realmente ver a coisa acontecendo, e tudo em tempo real. Dá só uma olhada no que acontece quando eu passo a mão em frente à câmera. Legal, né? Se a gente parar para ver quais coisas estão sendo medidas aqui, a gente pode reparar que todas elas estão, de alguma maneira, relacionadas com todas aquelas variáveis envolvidas no processo de fotossíntese. Clica aqui em cima no outro vídeo para aprender mais sobre isso. Logo a gente percebe que a intensidade luminosa, por exemplo, que é um fator limitante para a fotossíntese acontecer, tem momentos muito altos e depois períodos lá embaixo. Isso acontece por causa do ciclo de dia e de noite, que a gente simula aqui no laboratório com o apagar e acender de luzes. E outra variável importante é a concentração de CO2 interna, já que é o gás carbônico que a planta vai usar como matéria inorgânica para produzir glicose. Ué, mas se ela utiliza esse gás carbônico, por que ele não está abaixando? Uma coisa que a gente tem que lembrar é que a planta, além de fazer fotossíntese, também respira. Esses dois processos fisiológicos são diferentes e a planta está realizando cada um deles. Então, ao mesmo tempo em que ela está absorvendo o gás carbônico para fazer o processo de fotossíntese, ela também expira, ou seja, ela também solta o gás carbônico durante o processo de respiração, conseguindo manter, então, a taxa de gás carbônico interna praticamente constante. E, finalmente, o gráfico mostrando a massa da planta ao longo do tempo, mostrando para a gente claramente que a massa está caindo? Como assim a massa está caindo? A planta não está crescendo? Ela não deveria estar ficando cada vez mais pesada? Quando você faz um experimento no laboratório, muitas vezes o resultado é bem diferente do esperado. E é nosso trabalho desvendar o porquê desse resultado diferente. Trabalhar no laboratório também mostra para a gente que, apesar de nem sempre parecer que o nosso experimento deu certo, a gente sempre pode entender o motivo das coisas. Por exemplo, como é que pode uma planta que está crescendo e ganhando massa ficar cada vez mais leve? Depois de muito quebrar a cabeça, nós entendemos que o que está acontecendo no nosso experimento aqui é que, muito embora a planta esteja de fato crescendo e ganhando massa, a massa total do nosso experimento está ficando cada vez menor por conta da água que está evaporando no nosso vaso. Assim, a nossa planta, que ainda é muito pequena e muito leve, acaba não influenciando muito na massa total que está sendo medida pela nossa balança. E como a gente não consegue fechar completamente o nosso sistema, infelizmente a gente acaba perdendo um pouco dessa água pela evaporação e, assim, um pouco da nossa massa também. Mas se, afinal, todo esse experimento é para a gente medir o quanto a planta cresceu, como é que a gente pode fazer isso? Bom, depois que a gente finaliza todo o experimento, a gente pode pegar as plantas que cresceram e medir elas numa balança para a gente saber o quanto de massa total que elas têm depois de todo esse período de experimento. E uma coisa importante nesse processo é que, já que a gente quer saber o quanto de matéria orgânica que a planta produziu, a gente tem que tirar toda a água presente nela. Eu não quero dizer simplesmente a gente pegar a planta, secar com um paninho ou com um papel, não. E sim, tirar até a água que está presente dentro dela. E para fazer isso, basta deixar ela alguns minutinhos dentro do forno para que ela desidrate completamente. Existe ainda um outro tipo de problema que a gente tem que enfrentar quando está fazendo um experimento como esses. Talvez algum de vocês tenham reparado que tem alguma coisa em cima da terra como se fossem alguns fios de algodão. Isso são fungos que acabaram crescendo junto no nosso experimento. Os fungos gostam de crescer em condições muito parecidas com as das plantas. Eles precisam de água. E já que nós deixamos isso aqui tudo fechado, sem circulação de ar nem nada, os fungos que provavelmente já estavam na terra quando a gente começou o nosso experimento, conseguiram crescer e se desenvolver. Voltando para o site, nós temos aqui alguns exemplos do desenvolvimento do experimento em diferentes etapas, para você poder ter uma noção geral da evolução do experimento, junto com uma tabela com os dados que foram medidos dessa vez. Finalmente, tem um formulário rápido no finalzinho do site, para você poder dizer para a gente como você usou e acompanhou o experimento, para que a gente possa melhorar eles cada vez mais. Viu só o tanto de coisas que a gente pode acompanhar num experimento tão simples como esses? E todos esses últimos vídeos que você assistiu são só sobre o experimento de fotossíntese, sendo que nós temos muitos outros para mostrar. Então, se você gostou, não esquece de dar um like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Não esquece também de se inscrever aqui no canal do LTE, para você ficar ligado em todos os vídeos que a gente postar. Mas isso são assuntos para outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Todas as informações e gráficos importantes para nós. E não me taca!